Minha Mãe Minha Mãe É verdade, oh Muriana Que te vou a convidar É verdade, oh Muriana Que te vou a convidar Espera aí só um bocado Espera aí um bocadinho Espera aí só um bocado Espera aí um bocadinho Eu vou ali ao sobrado Buscar-te um copo de vinho Eu vou ali ao sobrado Buscar-te um copo de vinho Eu vou ali ao sobrado O que meteste no copo? O que meteste no vinho? O que meteste no copo? O que meteste no vinho? Trago a minha vista turva Não vejo bem o caminho Trago a minha vista turva Não vejo bem o caminho Quando a minha mãe julgava Que tinha o seu filho vivo Quando a minha mãe julgava Que tinha o seu filho vivo Também a minha julgava Que tu casavas comigo Também a minha julgava Que tu casavas comigo Eu vou ali ao sobrado 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 E vamos ao sobrado Eu vou ali ao sobrado Por que tem meu amor A casa azul Eu vou ali ao sobrado Descubar o sofra Castigue-te um copo de vinho E a dormiça regulatory Eu vou ali ao sobrado Eço Eu vou ali Para mim Eu vou ali ao sobrado Tchau, tchau.